Poxa, eu só tô vendendo esse carro por causa da necessidade, mas eu não podia nem vender esse carro. Porque a mulher não quer que eu venda os meninos. É, o carro é bom demais, mô. Cê é um isqueiro de econômico. Ele tá baixando um pouquinho de óleo, mas cê pode botar aí. Cê pega 10 litros de óleo em óleo queimado no curso, cê roda até meio-dia nele, completando. O carro é bom demais, mô. Cê tá chute, cê dá uma lavada nele. Cê tem que arrumar nele, aquele queimou aquela central, tem que trocar as válvulas dele, 22 válvulas. E dá uma lavada e pronto. Cê vai completando óleo, vazamento que cê tirar agora não, mô. Tem documento, tem em cima. Só que, é, eu não transferi ainda porque o dono dele morreu, né. Aí tem que fazer o negócio do inventário, mas é coisa simples, resolve ligeiro. Chegou? Tem a certidão de óleo, tem tudo do dono. E aí cê manda só ver a cação da praca dele, que a praca dele, a da frente é de Florianópolis, na Bahia. E a de trás é de Florianópolis. Não sei o que aconteceu, tem esse detalhezinho, mas coisa simples, coisa fácil. Tá bom, novo, 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 novo. E aí